Eu vou mentir, se tem outro alguém, então me diz, se ele faz o que eu não fiz, só te lhe dei pra ouvir. Futebol na Record, gente. A Record fez uma proposta de 2,8 bilhões, eita de acho, pelos direitos do brasileirão a partir de 25. Segundo a Folha de São Paulo, a oferta agradou os times e deve ter a sua decisão finalmente escolhida a favor da emissora dos Biscos, com o horário de transmissão ainda a ser definido. É, realmente, né, gente? A SBT ofereceu 2,6 bilhões e a Record 2,8. Deve ir pra Record mesmo, né? Que pena.